Os editais para os concursos de formação de oficiais e soldados da Polícia Militar no Estado contemplam cidades da região leste, entre elas, Governador Valadares. Depois da aprovação, os candidatos passam por uma preparação intensiva. Reta final para os alunos formandos do curso de soldados da Polícia Militar. Escolher o ofício e seguir a carreira pede uma fase de adaptação dos candidatos. Uma das principais dificuldades em relação ao curso é se adequar ao militarismo. A dificuldade é essa não em relação a seguir, mas a se adequar mesmo ao militarismo, que é a base da Polícia Militar e hierarquia e disciplina. Então são muitas regras, horários pontuais, hierarquia em relação à subordinação e respeito aos superiores. Então quem vem do mundo civil não tem esses costumes. Quando chega aqui, isso é cobrado a risca para chegar na sociedade, poder prestar um serviço de excelente e elevar o nome da Polícia Militar. Eu tive a oportunidade de prestar o concurso agora em 2021. Foi a primeira tentativa e graças a Deus obtive êxito e agora a gente está aqui no curso de formação. A Polícia Militar divulgou no último dia 30 de dezembro o edital prevendo mais de 2.800 vagas para todo o estado de Minas Gerais. Em Governador Valadares, são 120 delas, Teuflotone 150, Ipatinga e Manhumaçu 180 vagas. O edital está previsto o início das inscrições a partir do dia 1º de março e vai até o dia 30 de março. Pode ser feito online pelo candidato. São oferecidos aqui na oitava RPM 120 vagas, sendo 108 para homens e 12 para mulheres. O recruta tem 9 meses de aprendizado que vai de técnicas de abordagem, defesa pessoal, curso de tiro e muito treinamento físico. A preparação é supervisionada por um militar capacitado. Nesse período o aluno vai entrar civil, vai aprender as atividades militares, as atividades polícia militar, polícia comunitária. Enfim, no final de 9 meses ele vai estar pronto para atender a sociedade em tudo aquilo que ela necessitar no que diz respeito à polícia militar. A formação de novos militares tem o objetivo de manter o cidadão seguro. De acordo com a Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, a polícia militar conta com o efetivo de aproximadamente 38 mil policiais. A partir do primeiro dia que ele começa o curso, ele já faz jus a receber o seu pagamento. Então, 30 dias após, ou seja, no próximo pagamento, ele já recebe a sua remuneração proporcional, dependendo do dia em que ele começou. Ou seja, durante todo o período de formação ele já recebe, tendo em vista que ele está desenvolvendo a atividade e já vai estar prestando serviço à sociedade. Para concorrer ao edital, é preciso ser brasileiro e ter ou estar concluindo o nível superior em qualquer área. Também é necessário ter entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60m e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Recentemente a gente teve a oportunidade de trabalhar na Operação Natalina e colocar um pouco em prática o que a gente tem aprendido aqui. E foi bastante gratificante estar na rua, podendo contribuir de maneira positiva com a sociedade.